Senhoras e senhores, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Hoje vamos trazer para vocês uma cura quântica. E nessa cura quântica, vamos mostrar para vocês os pensamentos negativos que sugam a sua energia. O primeiro deles são pensamentos obsessivos. Pensar gasta muita energia e todos nós sabemos disso. Ficar remoendo um problema cansa mais do que um dia inteiro de trabalho físico. Quem não tem domínio sobre seus pensamentos, mal comum para todas as pessoas, torna-se escravo da mente e acaba gastando a energia que pode ser convertida em atitudes concretas. Além de alimentar ainda mais os seus conflitos internos. Não basta estar atento ao volume de pensamentos. É preciso prestar atenção à qualidade que esses pensamentos têm. Pensamentos positivos, éticos e elevados podem recarregar as energias. Enquanto o pessimismo consome energia e atrai mais negatividade para nossa própria vida. O segundo deles são sentimentos tóxicos. Choques emocionais e raiva intensa também esgotam as nossas energias. Assim também como ressentimentos e mágoas nutridos durante anos seguidos. Não é à toa que muitas pessoas ficam estagnadas e não são prósperas. Isso acontece quando a energia que alimenta o prazer, o sucesso e a felicidade é gasta na manutenção de sentimentos negativos. Medo e culpa também gastam energia e a ansiedade descompassa a sua vida. Por outro lado, os sentimentos positivos como amizade, o amor, a confiança, o desprendimento, a solidariedade, a sua própria autoestima, a alegria e o bom humor recarregam as energias e dão força para empreender nossos projetos e superar nossos obstáculos. Maus hábitos e falta de cuidado com nosso corpo, descanso, boa alimentação, hábitos saudáveis, exercício físico e o lazer são sempre colocados em segundo plano. A rotina corrida e a competitividade fazem com que haja negligência em relação a aspectos básicos para a manutenção da sua própria saúde energética. Outra coisa seria fugir do presente. As energias são colocadas onde a atenção é focada. O homem tem tendência a achar que no passado as coisas eram mais fáceis. Bons tempos aqueles é sempre o que ouvimos dizer por aí. Tanto os saudosistas que se apegam a lembranças do passado, quanto aquelas pessoas que não conseguem esquecer seus traumas, colocam suas energias no passado. Por outro lado, os sonhadores ou pessoas que vivem espelando para o futuro, depositando nesse futuro sua própria felicidade e realização, deixam pouca ou nenhuma energia no momento presente. E é apenas no presente que podemos construir nossas vidas. Outra coisa seria falta de perdão. Perdoar significa soltar ressentimentos, mágoas e culpas, liberar o que aconteceu e olhar para a frente. Quanto mais perdoamos, menos bagagem interior carregamos e gastamos menos energia alimentando feridas do passado. Mais do que uma regra religiosa, o perdão é uma atitude inteligente daquela pessoa que busca viver bem e quer seus caminhos livres. E esses caminhos vão estar abertos para sua própria felicidade. Quem não sabe perdoar os outros, não consegue perdoar a si mesmo. Fica energeticamente obeso, carregando fardos muitas vezes pesados. A mentira pessoal. Todas as pessoas mentem ao longo da vida. Mas para sustentar as mentiras, muita energia é gasta. Somos educados para desempenhar papéis e não para sermos nós mesmos. A mocinha boazinha, o machão, a vítima, a mãe extremosa, o corajoso, o pai energético, o mártir, o intelectual. Quando somos nós mesmos, a vida flui e tudo acontece com muito menos esforço. Viver a vida das outras pessoas. Ninguém vive só. E por meio dos relacionamentos interpessoais, evoluímos e nos realizamos. Mas é preciso ter noção de limites e saber amadurecer também em nossa individualidade. Esse equilíbrio nos resguarda de uma forma energética e também nos recarrega. Quem cuida da vida do outro, sofrendo seus problemas e interferindo mais do que é recomendável, acaba não tendo energia para construir sua própria vida. O único prêmio nesse caso é a sua própria frustração. Bagunça e projetos inacabados. A bagunça afeta muitas pessoas, causando confusão mental e emocional. Um truque legal quando a vida anda confusa, por exemplo, é arrumar sua própria casa, os armários, as gavetas, a bolsa e os documentos. À medida em que ordenamos e limpamos os objetos, também colocamos em ordem nossa mente e nosso coração. Isso até pode não resolver o seu problema de imediato. Vai te dar um alívio. Não terminar as tarefas é outro escape de energia. Toda vez que você vê, por exemplo, aquele trabalho que não concluiu, ele lhe diz de uma forma inconsciente. Você não me terminou. Isso gasta uma energia tremenda? Ou você a termina ou livre-se dele? Assuma para você mesmo que não vai concluir o trabalho. O importante é tomar a atitude. O desenvolvimento do autoconhecimento, da disciplina e da determinação farão com que você não invista em projetos que não serão concluídos. E esses projetos estão apenas consumindo a sua energia. Outra coisa seria o afastamento da natureza. A natureza é a nossa maior fonte de alimento energético. Também nos limpa das energias estáticas e desarmoniosas. O homem moderno que habita e trabalha em locais muitas vezes doentios e desequilibrados consegue se enxergar fechado para essa fonte maravilhosa de energia. A competitividade, o individualismo, o estresse das grandes cidades agravam esse quadro e favorecem o vampirismo energético, onde todos sugam e são sugados em suas energias vitais. Pense nisso toda vez que estiver estressado. Pense nisso toda vez que estiver remoendo seus pensamentos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. Amém. 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 Amém.